PK Elite Cortes, cortando o cabelo dos artistas Mesa 77 do beat, porra É ormente brilhante, tropa dor, tropa dor, mente brilhante É ormente brilhante, é ormente brilhante De manhã tá com a fiel, de noite tá com a mante É ormente brilhante, é ormente brilhante Lá de cátio do vale, tô com falta de exal na xota De tomar supa, esgato boca, vem me empurrando a piroca Me bota, me bota, bota, joga leite na minha xota Me bota, me bota, bota, joga leite na minha xota Ela toma porradeiro de leve Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade PK Elite Cortes, cortando o cabelo dos artistas Parque distinguеру de 2002 Pur más oque-los Buscar pegamento Agregar Quem tem vinho gravações Comprações Penieren Me procuro o baile todo Ela sempre chega na hora Quando dá meia noite Geral pra tua maloca Pega o ponte da coruja Que eu sei que tu quer piroca Quem isso novinha tu quer? Tu quer piroca, 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 piroca Tu quer piroca, piroca Vou bobeada do impera Vai te penetrar O DJ do baile vai te catupar Vou te burrar, 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 burrar Vou te burrar, burrar, burrar Vou te botar, 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 botar Vou te botar, botar na noite Bota a baceta Vou te burrar, vou te burrar, vou te botar na baceta Vou te botar, vou te burrar, vou te botar na baceta Eu reparei na pressa Que ele tava Eu reparei na capa Da tua gocada Quando ele tá pesadão Eu fico toda mulher Doida pra soltar Na noite do bandido Tá quebrado Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade P.K. Elite Cortes Cortando o cabelo dos artistas P.K. Elite Cortes P.K. Elite Cortes Cortando o cabelo dos artistas Eta 77 no beat, porra Ela vive a vida sem limite E não quer só pedir nada Ela vive a vida sem limite E não quer só acreditar Só botaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu É tirada Faz de tudo Faz de tudo pra sentar lá Feiroca É tirada Faz de tudo Pra jogar mal porção Vamos te botar Vai usar de bola na tribo Hoje tem pali na tribo Hoje tem pali na tribo Hoje tem pali na tribo Ela vive a vida sem limite E não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite E não quer saber de nada Só botaram meu copo, deu Me tacaram valinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu É tirada Fazer tudo pra separar Tem tirada É tirada Fazer tudo pra separar Toda Hoje tem pali na tribo E de que a fase é fumaça Hoje tem pali na tribo E de que a fase é fumaça Hoje tem pali na tribo E de que a fase é fumaça Hoje tem pali na tribo E de que a fase é fumaça Devinho Gravações, Devinho Gravações, empurrando qualidade. TK Elite Cortes, cortando o cabelo dos atos. Vem puta e a mamãe atrás do terrorista, vem, vem. Pute a mamãe atrás do terrorista, vem, vem. Então vem sertão pquinho, talvez caimhol. Vem rebolando, vai, pra ponta da minha peru. O novinha, safadinha deixa eu sarra no teu, no teu Bom bom, eu sei que você gosta, eu sei que você Quer piru, quer piru, quer piru, quer piru, quer piru Deixa eu sarra, deixa eu sarra, deixa eu sarra Eu falei que você não aguenta dessa Eita porra, ela não tem dó da perereca Eita porra, ela não tem dó da perereca Ninguém dá que tirar essa mina de cima Quando ela senta travando a boneca Eita porra, ela não tem dó da perereca A dieta, porra, não tem pior Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade P.K. Elite Cortes Cortando o cabelo dos artistas P.K. Elite Cortes Cortando o cabelo dos artistas Essa é a 77 no beat, porra Os amigos da boca tá boladão E quer comer tá chota Os amigos da boca tá boladão E quer comer só chota Sua puta tá gostosa Vem pra safada Vamo p'a treta Pra nó pra nó se putê chegou na treta no mal falatório Obrigatória é tu ficar falada Não quero vir besteira E nós na onda da maconha, lá na onda da loló É mais de cinco, com uma puta só Tem vinho gravações, tem vinho gravações Empurrando qualidade Mas do jeito que nós preferem, e que elas querem É só um só, passeando com a mulher É só um só, passeando com a mulher É só, é só, é só um só, passeando com a mulher P.K. Elite Cortes, cortando o cabelo dos artistas P.K. Elite Cortes, cortando o cabelo dos artistas E essa é set no beat porra Ela só quer tapar traficante, ela não quer tapar qualquer um P.K. Elite Cortes, cortando o cabelo dos artistas P.K. Elite Cortes, cortando o cabelo dos artistas E essa é set no beat porra P.K. Elite Cortes, cortando o cabelo dos artistas Porque você é o chefe Mete tudo, mete tudo Que eu sou só empreguei Limpo tudo, limpo tudo Que eu sou só empreguei PK Elite Cortes Tá pegando o cabelo dos artistas Pesa 77 no beat porra